Corações batendo a mim, o show já começou Vem com a gente sorrir e cantar, batam palmas pra vocês A galera toda vai cantar, balançar, sacudir Vamos todos juntos se animar, que o caldeirão vai logo explodir Ei, que trem bom, eu vou amanhecer na curtição Vem, que tá bom, diversão, explode o caldeirão Corações batendo a mim, o show já começou Vem com a gente sorrir e cantar, batam palmas pra vocês A galera toda vai cantar, balançar, sacudir Vamos todos juntos se animar, que o caldeirão vai logo explodir Ei, que trem bom, eu vou amanhecer na curtição Vem, que tá bom, diversão, explode o caldeirão Ei, que trem bom, eu vou amanhecer na curtição Vem, que trem bom, eu vou amanhecer na curtição Vem, que tá bom, diversão, explode o caldeirão Diversão, explode o caldeirão Vem, que trem bom, eu vou amanhecer na curtição Vem, que trem bom, eu vou amanhecer na curtição Pedir pra vocês uma coisinha Que vocês liberem toda energia positiva do coração E venha invadir a minha praia A nossa praia sertaneja Vamos divertir, vamos cantar, vamos dançar Vamos ferver! Amém